Nova? Bom dia, gente. Olha que início de inverno gostoso aqui em São Paulo com sol, gente. Bom, meus amores, ontem eu não dei aula pelo seguinte. A gente, todo ser humano, passa muita irritação, estresse e tudo mais. Isso não é diferente comigo, né? Muita gente torce... Muita gente não, de novo, eu vou dizer. Umas quatro, cinco pessoas, que são essas pessoas que dão essas negativas aí pra gente, torcem muito pra que esse projeto pare. Porque é incomodado com o meu tom de voz ou com o barulho que a gente faz aqui, que nem é um barulho que a gente faz. E, às vezes, essas coisas me deixam tenso. Então, essas pessoas, essas quatro, cinco pessoinhas, procuraram de um tudo pra poder fazer esse projeto parar. E foram atrás de delegacia, nos ajudaram muito. Foi atrás de psio, foi atrás do crefe. E elas me ajudaram bastante porque eu resolvi todas as documentações. Então, mais uma vez, estaremos aqui, sempre. Mas ontem não tive aula por causa de um bom dia para você. Melhorei. Porque eu dormi assim, ó, gente. Com a boca apertada. Aí machucou os dentes de trás. Ainda bem que eu não tenho cárie, não tenho nada. Tá? Então, ó. Tô bem. E vamos malhar. Vamos lá, gente! Vamos lá! Muito bem, balança, assim, ó. Vamos de novo, essas duas. Então, volta pra lá. Tira, 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 tira. Fui, puxou. Vem com essa barriguinha. Ai, que sol lindo. Troca de lado. Tá lindo, tia, tá lindo. Seis. Puxa pra baixo. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Troca de lado. Empurra o outro. Lembrando que eu vou me escravar perto, a bumbum e a bisome hoje, tá? Aí, olha pra lá. Aperta a barriga Aperta a barriga Aí voltou, troca do lado Bom dia Aí voltou, foi lá em baixo Por aí Subiu Respira 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 Respirou Respira Vamos aquecendo devagarinho Sete, dois E mais um, dois Quatro Vai passar já já esse friozinho Boca o mundo Pra trás, vai lá. Vai. Seis, sete, dois, mais um. Perta essa barriga, pega esse bumbum. Aí, dois, dois. E pra lá, pra lá. Pra baixo, pra cima. Um, dois, dois. Olha o bicho, vai. Quatro, quatro, três, seis, sete, sete. Só não solta. Sol, sol. Sete, dois, roda, com. Roda grande, ó lá. Roda de novo. Aí, o protocolo de rádio. O tom. E de novo. O tom e subiu. Vai, lancha. Balança, 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 balança. Roda grande, ó. Veja. Trocó de lado. Vai. Vai, segura. Isso. Levantando. Isso aí. Tá ótimo. Aí, agora eu tô vendo isso ali, ó. Vai. Balança. Vai um pouco, ó. Percando em perninho, vem. Balança. Parou e... Basta o dedinho na caixa, ó. Deixa o fit. Isso. Vem de tudo. Vem. Vem de tudo. Vem de tudo. Vem de tudo. Vem de tudo. Aí, soco. Soco. Vai, luma. Vai, luma. Soco, no. Não puxa ainda Não puxa ainda Eu quero colocar isso Estou empatrando ela Segurou Olha lá Balança Vai Isso, pula para um lado e para o outro Olha lá Segurou Bate, bate com ela Bate, bate com ela Bate, bate com ela Vai cortar todas as células Contrário Bate 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 A música é ladrinha, a música é ladrinha Puxa Vem, vem Mais um É isso aí, vamos pular Segura Isso, vai e volta, vai e volta Vem Respira pelo nariz, sobra pela boca Vai Um, dois, dois Vamos, tá Vem, vem 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 Vem, vem 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 Forte! Solta! Solta! 1 3 Solta! 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 Exatamente! Direito! Balança! Respira Respira Vai o que está lá em cima Vai 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 Isso 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 X, X, fica Vai X, X, dói, dói, vai lá Vai Ultima vez, um pra cima, vai cima, foi Joga Solta E aí nós vamos fazer o boneco de Alisa, hein Quem lembra do boneco de Alisa, solta Balança, solta mesmo, solta, solta do boneco Solta, 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 vai Solta o braço Fico Aí, é isso aí, dois, três, vem Vai Não para não Balança Continue Marca um pouquinho Segura Solta, continua Que negócio Isso, não para Segura Peguei um lá atrás, ó Só isso, vai Solta Cinco Isso Segura Bolinho Bolinho, 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 vai Presta atenção nessa parte do sentimento, tá Ó Dobri assim Subi Fica balanço Fica balanço Fica balanço Fica balanço Fica balanço Isso Isso Vai Balanço 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 Esse dói, esse dói Olha lá, alternado Bola do pé de A de boa Diz, né Lá do direto do pé de boa Lá do esquerdo é muito Volta primeiro, bolinho Olha lá, olha lá Trabalha cheio Bota o dia, todos os meninos Bota o dia Fica balanço Fica balanço Alternado Vem a volta Só no braço de cima Apaspa a pedrinha aqui Vai, vai Fica balanço Aperta esse bumbum Vai queimar a patata da perna Vai acabar já Com queimadura Ui, solta Pés inteiro no chão E Tá massa Bom dia, bom dia Tá começando aquela suadinha mágica Isso, viu Vai, vai, vai Bom dia Pés inteiro no chão Mais um pouco. E esse sono. Ui, do ladinho. Solta. Coloca o braço dentro. Mais um oito. Seis. Cinco. Coloca o braço lá pra baixo e pum. Solta, solta. Aê! Vai. Solta. Solta, solta. É mesmo a rapa de seis, sete, oitinho. Vem comigo. Vai. Ui, parou. Vem comigo. O braço, ó lá. Vou trabalhar todo o caminho, ó. Desde aqui, até aqui. Lá embaixo também. Bateu um pouquinho no pé. Venha lá. Vai, vai. Vem um pouquinho pra frente, ó. Isso. Isso. Vai, volta. Balança. Solta, solta. Isso. Solta, 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 solta. Vai. É isso. Fechou. Só no pute, ó. Na meia foto, na meia foto, pra quem é mais força Segura aqui Essa marquinha Acastou Balança, balança, balança Banda a barriguinha Banda a barriguinha Alterna Vai ter que se doi Banda a barriga Cico Só pra relaxar, solta bem aqui Solta Mais uma vez Solta Trouxe atrás Mais um Solta Isso Balança Segurou Retirou Assobrou Retirou Assobrou Mais uma Vamos começar pela cintura Balança Solta no primeiro Olha bem pra frente Quase lá em cima Olha lá Vai 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 Mais um Mais um Um Parou Puxa Puxa Isso Eu não tô muito depressa hoje Vai Tô sujeve Tô sujeve Tô de lado Isso Vem Tudo pra cintura Botei a mão na cabeça Bom dia Cinco Troca de novo Agora Vem Vem Não para Bora dona Sebastiana Última troca de lá Vamos lá Parou Puxa Vem Mais um pouco Olha pra cima Aperta o pulmão Essa cima vai ficar quase mais gigante Ui, parou Olha isso aqui Estica bem o joelho Aperta o pulmão Só mais um pouco Sim, por seis Vai ficar bem que sim A força Vem comigo, não para não Um, dois Dois, dois Três E quatro Aí parou Respira De novo Mais uma Muito bem Tudo bem na pontinha Vai lá Marou Marou Joga a bela Sai Sobrou Um, dois Mais um pouco Tem a postura Olha lá Só o joelho Não deixa passar Não deixe passar da ponta Do pé Atenção para virar para o outro lado, tá? Parou. Viu? Olha lá. Fica. Certinho, ó. Tem dedo no chão. Fica, barriga. Nós estamos com aquele lado, próximo. Tá? Continua. Vai lá. Vai lá. Força. Atenção que a gente vai virar. E virou. E virou. E virou. E virou. Muito, muito, agora tem um, dois, três, quatro. Parou. Abriu. Viu? 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 Vai. Mantém. Mantém. Força. Vai sentir o gansácio nas coxas. Vai. Força. 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 Cinco Parou Muito bom, muito bom Solta o fogo Relaxa bem Só para relaxar a parte da frente Aquele básico Puxou Sem encostar o pé no chão Deixa no ar Tudo bem Só mais dezesseis E outro Trocou de pé Bom dia Deixa a barriga Deixa o pezinho no ar Puxa 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 o bico lá na coluna Bom dia Isso aí Cafézinho também Bom dia Vai Vai Cinco Virou Puxou Um Lá de trás Lá de trás Vem 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 Viro. Olha o balé, vai. Último oito. Vamos deixar as pernas bem bonitinhas. Manda seu elite lá pra fora. Viro. Viro. Mais um monte. Presta atenção, hein? Vamos tocar a perna direita. E a esquerda. Vem. Mais um monte, vem. Pode ser aqui embaixo, ó. Tá alto? Mas quanto mais alto, melhor. Parou. Solta. Respira. Respira. Vixe não. Me ajuda. Vai. 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 Vamos agachar de novo. 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 Ui, é o último, tá? Estica, subiu, vai lá, senhor, oito, dois, dois, três, dois, oito, um, parou, dobrou, firmou, sete, oito, um, força, vai, um, último, um, três, quatro, cinco, seis, sete, aí, relaxou, abaixou, fica embaixo, maravilhoso, gente, vamos dar uma relaxadinha, tá? Respira fundo, deixa a mão aqui, ó, fazer um pedacinho, deixa a mão assim, tá? Encosta o calcanhar lá no bumbum, se der, cotovelo no chão, respira, bom dia, olha pra cima, assopra, olha pra baixo, de novo, assopra, mais uma, é verdade, assopra. Ah, escutou falar? Escutei. Eu vejo você falar bom dia, hoje não vejo ninguém. Aí, assopra. Muito bem, ó, subiu, põe a cabeça no chão, empurra pra frente, mantém a postura e respira. De novo. Mais uma. Força os ombros pra trás, não deixa ele cair, não, força pra trás. Presta atenção aqui, ó, deixa a cabeça, braço vai lá atrás. Segura lá, respira. Postura de yoga, vamos lá, respira. De novo. Aí, voltou, tirou a cabeça, segura, põe a mão no joelho, e respira. Assopra. De novo. Muito bem. Põe a mão no chão, apoia o pezinho. Joga um pouquinho mais pra frente, gente. Eu errei aqui. Segura embaixo. Apóia os dois pezinhos no chão, pé do bumbum e tira do chão, ó. Cuidado com isso, mantém aqui. Força a coluna mesmo. Respira. Assopra. De novo. Mais uma. Força pra subir o quadril. Subiu. Segura lá. Fica embaixo. Poção do cachorro. Respira. Respira. Cor da montanha, não lembro agora. Vai, respira. Afundou de novo. Empurra. Subiu. Segura. De novo. Mais uma. Subiu o quadril. Ficou lá embaixo. Só mais uma dessa. Respira. Sopra. De novo. Mais uma. Mais uma. Muito bem. Vem andando. Aproximando do pé. Segura embaixo. Solta os braços aqui do lado. Segura lá. Inspira. Assopra. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Dobra um pouquinho só o joelho. Apoia a mão nos joelhos. Respira. Sobe um pouco. Assopra. Desce o quadril, ó. Respira. Abre. Assopra. Fecha. Mais duas. Ai, muito bom fazer isso. De novo. Sobe tudo. Respira. Respira. Junta a perna. Assopra. Joga o braço esquerdo. Olhando no pé. Estica. E volta. Troca do lado. Respira. Estica. E volta. E a última vez. Inspirou. Namastê. Muito bom. Muito obrigado. Parabéns pra vocês. Delícia. Muito bom. Deu pra fazer. Espero que tenha gravado tudo. Bom dia pra vocês aí. Bom dia pra vocês aqui. Muito obrigado pra vocês aí. Muito obrigado pra vocês aqui. Tá? Obrigado, Leilinha. Beijo e bom dia pra todos. Tá? Muito bom. Gostei. Gostei. Gostei.